Música Tá bem aqui, mano Boa noite É, não tem o que ele fazer Ah, meu deus do céu Não, não, não Aconteceu isso no meu vídeo Falei Você parece burro? Ei, mas é burro Pera aí Errou Preso Algemado Quebrei, quebrei, quebrei Pula Que jogo bom Família Agora eu vou subir na visão dele Ih, filho, agora vocês correm Vem Ele vai passar por aqui Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Tá nem aí, né Não, eu salvei Eu salvei você, tá bom? Eu salvei ele, esse cupinho Se a vida te der limões, faço abandonada Vai, me salvei 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 Pô Pô, o cara não tá tendo edge Pô, level 3 Não acaba, né? Puta Irmão, eu nasci com a bunda virada pra lua Vai, me salvei Bom dia Deixa eu ver uma voz aqui pro golfinho Eu vou matar todos vocês porque eu sou robô do mal Dois meses só Só falaram que vai ser do Resident Evil Bora Bora que agora é concentration tryhard, irmão E aí, mano Sapato Caraca, que lê de desgraçado, cara Que lê de idiota, cara Ah, eu vou aparecer do nada Eu sou a spirit Toma na tua cara Não era essa, não viu Isso, rila ela, boa Ih, morreu Ih, morreu também Posso enganchar o Adam E acabou, irmão Acabou 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 Acabou, meu parceiro GG, meu parceiro Porra, parceiro, olha da hora, hein, parceiro Porra, fina drogo, né, véi Opa, você não vai fugir, não Você não vai fugir, não Você não vai fugir, não É É Eu tenho 5 mil horas O cara se mata no gancho, mas dane-se Ia morrer de qualquer forma GG, mano Que delícia Eu tenho 5 mil horas Eu tenho 5 mil horas Eu tenho 5 mil horas O cara é foda, patroa Simétrico Sou simétrico Será que ele vem aqui? Vou colocar aqui em cima, porque eu não sou maluco Errei o cálculo Errei o cálculo Perfeito Deu 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 Parece que tá se afogando Fugiu do cola devia ser desce Quero muito ver o rancorinha Ela tem rancor? Ele deu vontade de dar um susto à Ebsruss sozinha. Não, 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 não. Bora lá. É você que fala assim. É você. Como assim, todo mundo? Você. 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 Não, não, não. Fruto olho, 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 fruto olho. Não, não, não. Tá pra abudo, tá pra abudo, tá pra abudo, tá pra abudo. Chega! Hit the ground. E a câmera nem tava boa quando eu tirei essa print, depois que eu fui arrumar a câmera, peraí. Assim, de bobeira. Porra, eu vou rir, peraí. Calma aí, calma aí, eu tô rindo. Calma aí, calma aí, eu tô rindo, peraí. Cara, sério, porra. Calma aí, velho. Para de rir aí, mano. Porra, que saco, cara. Cadê o outro? Tá, porra disso. Deixa eu pular agora, nunca. Ai, cara. Que isso, mano. É madeira pra burro. Tá avançadinho, mas não é que isso. Só trocou de mic? Troquei não, eu botei só um pop filter nele. Pra melhorar ainda mais a qualidade. Oh my god, e o cego? Valeu. Valeu, o cara é um ninja. Que cara, otário. Que cara, otário. Que cara, otário. Caralho, caralho. Que que aconteceu, mano? Que que aconteceu, velho? Maria, me joga uma beijota. Essa ali, não é só uma parede, é invisível, zassa. Pô, eu falei o quê? Ele vai dar a volta pela porta, né? Não, o cara ficou indo reto. Agora eu pareço um idiota. Ai, eu fui com a nova survival. Por que que você não me lembrou? Por que que você não me lembrou? Meu Deus, você não me lembrou. Você não me lembrou. Você não me lembrou. Agora eu posso descontar em alguém. Se eu achar um looping interessante. Porra, outra vem aqui, cara. Oxe, cadê meu frango? Eu entrei na mente desse doctor agora, filha. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O PECO! Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Tamo junto. Tamo junto. Eu tive que tentar, porra. Eu não consigo. Eu não consigo, pô. Eu não consigo, pô. Eu não consigo, pô. Transcrição e Legendas Pedro Negri